Eu vou só pegar algumas coisas na minha carroça. Obrigada. Como você está? Não muito bem, para ser sincero. Nervoso. Compreensível. Profeta, o senhor tem certeza? Eu não me sinto preparado. Como pode ser o seu escolhido? Senhor, há tantos homens melhores do que eu, mais preparados do que eu. E ainda assim, foi você quem Deus escolheu. Deus não erra nas suas escolhas, Saul. Mas cabe a você decidir viver de acordo com a direção que Ele vai te dar ou não. Eu não entendo como pode ter sido eu, se eu não tenho a capacidade de fazer o que Ele espera de mim. Saul, entenda uma coisa. Deus só pode usar aquele sem capacidade. Como Deus vai usar uma pessoa que se acha capaz? Que se apoia nas próprias habilidades e preparo. Mas quando somos fracos, quando somos incapazes, é aí que Deus nos usa. É aí que Ele tem espaço para trabalhar em nós e através de nós. Um copo só pode ser cheio, se ele estiver vazio. Parece tão simples, mas eu confesso, não está sendo fácil para mim. Saúl, Deus não escolheu você, apesar das suas fraquezas. Ele te escolheu por causa delas. Com licença, profeta Samuel. Sim. O senhor Zanata deseja lhe falar. Obrigado, Eletar. Não tenha medo. Amanhã eu vou anunciar a escolha de Deus. Amém.